Palmas e Foz do Iguaçu se enfrentaram na noite de quinta-feira no ginásio Monsenhor em Gilberto. O Palmas querendo se aproximar do pelotão da frente da Série Ouro e o Foz buscando a liderança. Gugu Flores colocou o time da fronteira na frente, 1x0. Depois Cauê serviu Murilo para fazer Foz 2x0. O Palmas descontou neste belo chute de Hugo, 2x1. O Palmas buscava um empate com o goleiro linha, mas o Foz recuperou a bola e de longe, Pedro Beraldo fez o terceiro. Resultado final, Palmas 1, Foz do Iguaçu 3. O Palmas segue em 11º na tabela. Já o Foz assume a liderança com 15 pontos em cinco jogos.